Hoje eu vim aqui pra fazer um daqueles vídeos que eu sento meio sem roteiro pra poder falar sério com vocês e eu sempre começo esse tipo de vídeo pedindo pra você que tá aí do outro lado, que só clicou, viu o título e já vai querer comentar bosta nos comentários pra você dar licença que esse vídeo não é pra você. Esse vídeo não tem espaço pro seu mimimi, pro seu sarcasmo, pra sua ironia. Esse vídeo não tem espaço pra esse tipo de gente, não. Aqui é pra quem quer realmente bater um papo e entender mais sobre esse universo que só quer pedir respeito, tá? Agora sim, bora pro vídeo. Bom, às vezes parece grosseria, mas eu já começo o vídeo assim com os dois pés, porque tem gente que nem lê, mal lê o título e já vem comentar coisas desagradáveis que podem ofender pessoas que vão porventura ler os comentários. Eu mesma sou dessas que acabo de entrar no vídeo, já vou direto pros comentários pra ir vendo e comentando junto e tal. Eu adoro esse tipo de interação e eu acredito que vocês também gostem, né? Já comenta aqui embaixo se você também é dessas. Mas eu acho que esse tipo de comentário não é bem-vindo quando a discussão é tão séria quanto a gordofobia, né, gente? Que é essa questão da aversão à pessoa gorda, do desrespeito e da falta de acesso que a pessoa gorda tem numa sociedade. E eu claramente não tô falando só de mim, querendo ou não, eu sou gorda, eu visto tamanho 50, 52. Eu não sou gorda de ter bundão e tal, coisa, mas eu tenho um... o meu quadril é até estreito, mas eu tenho barriga e eu passo por situações chatas no cotidiano, bem menos do que outras pessoas passam, bem menos. Primeiro porque eu tenho uma base familiar que me respeita e eu sei que a maioria não tem. E isso é horrível, porque se a gente não tem respeito dentro de casa, como é que a gente vai exigir respeito do outro da rua, né? A gente não é ensinado que a gente merece respeito dentro de casa? Fica mais difícil ainda e toda a minha força pra você que tá aí do outro lado e que passa por esse tipo de situação. Mas hoje eu vim falar sobre uma coisa muito chata e que muita gente tem se falado aí na internet, eu leio direto, eu sempre tento no diálogo, na base do diálogo, conversar e eu quis trazer esse tema aqui pro canal, que é sobre a glamorização da obesidade, o que tanto dizem, né, que tá sendo glamorizado dentro da obesidade. E eu já queria dizer que como gorda, desde pequenininha, eu já digo que não existe glamorização da obesidade. Eu não sei vocês, mas o país que eu vivo e o mundo que eu vivo, né, o planeta Terra que eu vivo, eu não vejo nas revistas, na banca da revista ou em sites de notícias, notícias, manchetes, né, como engorde 10 quilos em 5 dias e prepare o seu corpo para o inverno. Vocês veem? Eu também não vejo, por exemplo, na novela, sabe, tipo, todo mundo é gordo, todos os padrõezinhos são todos gordos, e aí tem um magro no núcleo secundário que é o engraçadão da novela. Vocês já viram isso? Assim? Ou outra situação, você vai no médico e aí você é magro e ele nem te examina. Ele olha pra você e fala, não, é porque você tá magro, você precisa engordar, querido, você tá muito magro, pelo amor de Deus. Aí você fala, doutor, mas é por causa da minha unha encravada que eu vim aqui pra não inflamar ele. Não, unha encravada é porque você precisa engordar. Você já vira isso acontecer, gente, alguma vez na vida de vocês? Então, é porque realmente não existe glamorização de obesidade, glamorização de ser gordo. Pelo contrário, a luta contra a gordofobia é a favor do respeito, é em prol do respeito e pra viver em uma sociedade que inclua a gente de alguma forma e não que exclua 100%. A ideia não é falar que todo mundo agora tem que ser gordo, que ser gordo, gente, é viver numa eterna Disney, que tudo é incrível. Pelo contrário, nos é negado acesso o tempo todo. O tempo todo jogam na nossa cara. Você não devia estar aqui, linda, você é gorda. Não te cabe nessa cadeira, então o que você tá fazendo aqui? Emagrece que passa. O tempo todo isso é jogado na nossa cara. E tudo que a gente quer é respeito e inclusão. Pelo menos a maioria do rolê, né, gente? Tô aqui falando por uma maioria que é o que eu vejo na internet. E eu quero muito trazer esse ponto aqui porque é importante a gente desmistificar que tá rolando essa glamourização. Uma pessoa gorda postar uma foto de biquíni no Instagram, não é que ela tá querendo fazer apologia à obesidade. Não é que ela tá querendo falar, olha como é lindo ser gordo, vamos todos ser gordos no mundo. Não é isso. Ela só quer respeito em querer postar a foto que ela quiser. Instagram é dela. Não gostou? Só não seguir, só não assistir, gente. É tão simples, né? Por que as pessoas complicam tanto? E é sempre importante pensar também se a gente tem as mesmas reações do corpo gordo com o corpo magro. Quando você vê uma mina magra postando foto, você também tem aversão àquele corpo? Sim, tem muita gente que tem. Bruna Marquezine tá aí em um episódio recente que aconteceu que foi super complexo, né? Todo mundo julgou o corpo da mina. A mina magra, gente, pelo amor de Deus, vão parar de comentar o corpo dos outros. É muito feio comentar o corpo dos outros, tá? Seja emagreceu, engordou, qualquer coisa. Não comenta o corpo dos outros que é feio. Mas enfim, Bruna Marquezine tá aí que não nos deixa mentir. Tem gente que comenta o corpo só pra encher a paciência do outro, só pra encher o saco. Mas eu tô querendo dizer, na maioria das vezes, vamos pegar em sociedade, não tô falando em âmbito individual. A maioria das vezes, o que vocês veem? Vocês veem mais matérias de revista exaltando um corpo magro ou exaltando um corpo gordo? Vocês veem mais em novelas, filmes, séries? Pessoas gordas de sucesso e sendo principais e sendo protagonistas? Ou pessoas magras tendo esse tipo de papel? Vocês veem mais casos de gordofobia, de gordofobia, magrofobia, que é o que falam agora, médica, né? Esse problema médico, uma grosseria de um médico com uma pessoa gorda ou com uma pessoa magra? Médico grosso vai ter em todo lugar. Atriz boa e ator bom, gordo ou magro, vai ter também. Mas a questão são as oportunidades e a sensação de... é um pertencimento mesmo, sabe? E também tem a questão da acessibilidade, que nos é negado o tempo todo. Eu já fiz vídeo aqui sobre gordo no avião, vou deixar o link aqui nos cards pra vocês assistirem. É nosso direito de ir e vir também. É nosso direito poder andar num transporte público confortavelmente. É nosso direito. Direito de todo cidadão. Não é questão de emagrece que passa, porque não é assim que funciona. Se fosse assim, ia ser muito mais fácil. Todo mundo ficava magro, todo mundo ficava pleno e tá tudo certo. Não é não? Não cabe em tudo quanto é lugar, não tem problema. Mas tem mil questões metabólicas, de saúde mesmo ou de genética, que fazem uma pessoa ser gorda ou não. Então a gente tem que olhar pra isso também. Porque é muito fácil você virar e falar, ah, é só se alimentar X vezes e fazer mil exercícios que você emagrece. Se fosse assim, tava todo mundo magro, né gente? A gente sabe que não é só isso, não são só essas questões. E a gente coloca um peso moral em ser gordo, que assim, não precisa, né? Pelo amor de Deus. A gente pode conviver cada um bem com o seu próprio corpo. Se quiser mudar, muda. O corpo é seu, pode mudar. Não sou eu que vou encrespar pra cima de você. Mas a questão é a gente não julgar o corpo do outro. E a gente muito menos falar que tá rolando uma apologia à obesidade porque a mina quis postar uma foto de biquíni ou quis postar uma foto assim ao assado. Não é apologia. Ela só tá querendo viver feliz no corpo dela em âmbito individual. Se você não gostou, para de seguir. Você não é obrigada. Eu, hein? Então é muito importante a gente rever esse conceito de apologia à obesidade ou de glamorização da obesidade. Porque isso não tá rolando. Eu não sou médica. Aposto que muita gente que tá aí do outro lado também não é. Tanto pra apontar uma coisa ou outra. Todo mundo tem que cuidar da saúde do mesmo jeito. A gente não pode colocar num balaio onde todos os gordos são doentes e todos os magros são saudáveis. Porque não é assim que funciona na vida, né? Em âmbito individual. Não adianta a gente querer colocar em caixinhas. Então só um médico vai poder falar sobre a saúde de uma pessoa. E só examinando essa pessoa também. Porque não adianta você só chegar no consultório com dor de cabeça e a pessoa falar É porque é gorda. Ah, tô com uma dor aqui na unha. Ah, é porque é gorda. Não adianta, gente. Tem que examinar, né? Né, doutor? Tô catarrenta e vai. É porque é gorda. Ah, ninguém merece, né, gente? E sobre mudar o próprio corpo, gente. Eu acho que todo mundo tem o direito de poder fazer o que quiser com o seu corpo. Só não tem o direito de desmerecer a pauta alheia. De desmerecer o que o outro quer pro corpo dele. Você tem o direito de querer emagrecer, sim. Não é problema. Digo pra você, pra você buscar pela sua saúde. Pra você realmente, se você precisar e tal, ir pelos caminhos saudáveis de fazer isso. Mesmo que a sua saúde esteja incrível sendo gorda. Se você quer emagrecer pra encaixar num padrão. Ou pra, sei lá, achar roupa mais fácil. Seja qual for o seu motivo. Procura os meios saudáveis. Não vai por um remédio que promete emagrecer um milhão de quilos num dia. Não vai por um excesso de exercício físico que pode até ser uma bulimia, um tipo de bulimia. Vai pelos caminhos saudáveis. E a pessoa, mesmo querendo emagrecer ou não, ela não tem o direito de desmerecer uma pauta como essa. Que é uma pauta que pede por respeito. A gente precisa aprender a respeitar o próximo. Aprender a falar com o próximo o que a gente gostaria de ouvir também. Não tratar o próximo como lixo, sabe? Eu acho que a partir daí a sociedade vai conseguir conviver mais harmonicamente, né gente? Pra quem acha que existe realmente um movimento de glamorização da obesidade ou da pessoa gorda, gente. É só parar pra pensar ao mínimo, sabe? A gente não tem o direito de ir e vir dentro do avião, dentro do ônibus. A gente é taxado. Nossa, eu nem vou sentar do lado daquele ali que aquele ali é gordo. Quando a gente vai pra uma entrevista de emprego, a gente é tratado como incapaz. Como insuficiente. Não tô falando que a gente é, porque a gente não é. Mas tratam a gente como se fosse. Roupas têm muito mais dificuldade de acesso, apesar de que hoje já melhorou e muito. E eu mostro aqui no canal várias dicas de moda plus size. Ainda assim, ela não chega pra todo mundo. É muito difícil, sabe? É muito complexo essa pauta da questão da moda plus size. De acesso ao produto. É como se pra gente sempre oferecessem o mínimo, sabe? É o mínimo de médicos que gostam de atender e que prezam por um atendimento de qualidade. É o mínimo de empregos que realmente olham pra gente, ou empregadores, né? Que olham pra gente e falam, não, esse daí realmente tem competência, não vou olhar corpo. É o mínimo, gente. Então, e esse mínimo é o respeito que a gente pede. É a inclusão que a gente pede. A gente não tá querendo roubar o lugar de ninguém. A gente tá querendo ter a chance de ter o nosso lugar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma a entender que não, não existe glamorização de obesidade nenhuma nessa vida. Pelo contrário, se fosse bom e incrível e maravilhoso ser gordo, ia estar em todas as revistas, todos os jornais, todas as TVs, todos do mundo. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente só tá querendo respeito e acesso. É só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Já clica em gostei se gostou. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E comenta se vocês gostaram de eu ter gravado aqui, né? Na minha cama, sentadíssima aqui. Comenta aí. Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo!